Oi meus amores, bom dia, né? Vindo aqui com a segunda parte do primeiro vídeo que eu vou estar postando pra vocês, que é o podando ali, ó O último pé de coco, não, o último não, tem esse e tem o outro lá na frente também que eu vou estar podando pra vocês verem Ó Aí depois eu vou estar fazendo o vídeo como eles ficaram, ó, tá vendo, ó? O outro lá, ó Ficou bem mais, pra sair mais um pouco, né? Aí tava roçando aqui o mato, ó Bibiu aqui, ó Né, Bibiu? Que mamãe Bibiu sempre aparece nos vídeos, meus amores, e é isso Então se tu gostar desse tipo de vídeo, deixa teu like, né? Se inscreve Ativa teu sininho em todos pra não perder nenhum vídeo Pra quando eu postar vídeos assim, vocês sempre estão aí pra receber, né? E como agora eu tô na roça, né? Os conteúdos meus vai ser mais na lida aqui no sítio E lá dentro de casa, por eu estar morando em dois cômodos, né? Porque eu já saí de onde eu tava, né? Aí eu tô agora aqui no sítio de novo Mas eu não consegui terminar a casa porque eu dei uma parada, né? Mas se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo pra continuar E é isso Vamos assistir aí Aqui no sítio é assim Sempre as galinhas cocó, cocó, cocó Aqui no sítio é só Ainda bem, né? 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 Ainda bem, né?